E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é o Daniel e mais um vídeozinho com a nossa série de Forza Horizon 4, bora lá dar continuidade. Galera, antes de iniciar, vou abrir aqui o mapa Mundi, porque eu adquiri o mapa do tesouro. Então apertando aqui ele vai revelar. Ó, você já comprou o mapa do tesouro, desejo revelar os locais de todas as placas de bônus, carros abandonados, pontos turísticos, células de energias alien, plantas alien e casas de jogador. Revelar agora. Aí pronto, ele revela aí, ó, tudinho no mapa. Eu botava 3 e, acho que 3 e 60, ah, por 3 e 60 tá bom, né? Fica mais fácil pra gente encontrar agora. E a gente vem pra cá pra gente fazer esse evento que a gente não fez no último vídeo. Tá com esse portezinho aqui, ó, bora lá. Em 200 metros, curva à direita. Esse portezinho, esse portezinho aqui, ó, show de bola. Puxa, agora vai liberar, fica meia hora aparecendo as coisas ali liberadas embaixo. Eu vou aproveitar aí que tem um aqui no meio do caminho, uma paisagem. Gosta de patins no gelo? Nem eu, mas ouvi outro rumor de carro abandonado lá perto do lago. Te encontro lá? Aqui é o carro abandonado aqui, ó. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Bom, vamos dar uma visualizada aqui, ó. Linda paisagem. Uma das minhas favoritas. Eu acampei nessas margens tantas vezes que os peixes já devem estar cansados de mim. Pena que agora só tem gelo, né? É da hora. Não, os pés dele estão no meio da neve, né? Tá meio bugadinho. Bom. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Vamos ver pra cá. Vamos pegar o próximo carrinho abandonado. O carrinho tá comprado. Tá que show. O bom desse dos carros abandonados, principalmente, é que já tá bem no local, ó. Só não precisa perder tanto tempo procurando. Encontrou? Certo. Vou tirado do lago congelado pra você. Se eu não aparecer em 10 minutos, mande os mergulhadores. Mas bem antigueira essa, hein? Olha só isso. O teto deve ter desabado com a neve. Ah, ainda bem que é um Range Rover. São indestrutíveis. Vou te contar. Se conseguirmos arrumar antes do fim do inverno, vamos nos divertir um monte. Beleza. Bem, tenho que descobrir como levá-lo pra oficina. Hum, eu gosto de um desafio. Influência global aumentamos aí pra classificação 21. Sorteiozinho? Bora lá. Temos três já. Opa, maravilha. Ford GT. E agora uma capinha. 40 mil. Ah, a Vandinha. Vandura GMC. Ah, tem mais um giro. Achei que tinha acabado. 120 mil. Tá bom. Tá ótimo. Temos mais alguma coisa. Não. Então, vamos partir lá pro evento agora. Bom, bora partir aqui pro evento. Exibição de Motocross Horizon. Quando for seguro, dê minha volta e retorna. Gostado, né? Como é que tem água por cima, né? Porque tá congelado. Recalculando a roda. Pertinho, rapidinho. Tranquilinho. Ah, é. Tão triste quando pega uma árvore assim, encheio. Vamos deixar uma hospital record rolando aí. Você chegou ao destino. Bora. Solo. Fazer aquela solinho. A gente vai com esse estiloso aí. Ok, isso aí. Vai falar HB20, mas não tem nada a ver, né? É um Ford. Tava faltando, né? Exibição de Motocross Horizon. Então, bora. Então, como você se sai na terra? Muito bem, né? Já te vi pilotando. Você é melhor do que, digamos, uma moto de Motocross? Ok, mas você é melhor do que quatro motos de Motocross? Bora descobrir, então. Aquele carrinho que a gente fez na... no prólogo do game. É isso mesmo. Certo, rapazes. Vai ser fácil. Não percam nenhum ponto de checagem. Vamos lá. A iluminação aqui fica show de bola. Olha como que é essa iluminação, meu. Acho que quando você vem por isso de floresta, assim, meu. No meio do mapa. Perdemos o amarelo. A iluminação é muito show de bola. Você consegue perceber bem os detalhes das coisas, as cores vivas. Chegando a pedreira. chego de bola aqui, né? O local que a gente está passando. Mais um jump. Vou atropelar o cara. Vamos lá. Foi o vermelho que eu empurrei? O cara me atrapalhou. Parece que sou o único que sobrou. Está lá. Primeirão. Mais uma concluída. Isso foi incrível. Tem uma equipe de motociclistas de motocross perplexos que querem dar uma volta no seu carro agora. Acho que você não quer experimentar as motos, né? Olha, 045270, né? Duzentos milésimos. E mais um pouquinho de cada. Vai liberar mais uma porrada de coisa, né? Vamos aproveitar e tomar aqui. Vamos fazer esse evento aqui. Beleza. Então, olha lá. Evento e temporada do Horizon. Termine em primeiro contra-drive atrás dos muitos habilidosos. Termine em segundo contra-drive atrás dos experientes. Termine em terceiro contra-drive atrás medianos. Bom, como a dificuldade que a gente está está pró, acho que está acima da muito habilidoso. Então, a gente vai ganhar tudo. Desde que a gente ganhe as corridas, né? Está pronto para entrar no campeonato deste inverno? O que eu estou falando é claro que está. A gente fazia muito campeonato indo três, né? Oh, que maravilha. Olha os carrinhos que a gente tem para escolher. É justamente esse que é o mais corto. A gente tem essa aqui que está 678 e tem essa aqui que está 686. Bom, a gente já andou com a 2008, vamos andar agora com a 2004. Esses aí são três corridas, né? E a gente faz uma com cada uma. Trilha na colina do cavalo branco. Vou só configurar aqui a dificuldade. Isso mesmo, está no Pro. Além do Pro, tem o Invicto. Eu vou deixar para colocar no Invicto quando eu começar a tomar alguns carros. Estou com medo de colocar no Invicto e começar a tomar pau em toda a corrida. Essa lancerzinha é clássica, né? É clássica, clássica. Os caras já estão com os carrinhos que andam. Não dá para ficar vacilando, não. Vou escolher um toquezinho de leve. Vou pegar o vácuo. Isso, bora. Sexta colocação já é nossa. Caramba. Fui tentar cortar o cara por dentro e não deu muito certo. Eita. E aí, deu ruim. A gente ia começar o campeonato como? É, agora começou a ficar preocupante o negócio. 65%. é que ela não dá para cometer erros nessa dificuldade, já. Cometeu um erro. O problema é que a gente vai ficar muito atrás. Se a gente conseguisse pelo menos recuperar a quarta e a quinta colocação, estava bom. no campeonato no campeonato a gente não ia ficar muito atrás agora. Chegar aqui em oitavo, nono, não vai ser muito bom. Bom, reta final. Vamos ver se a gente consegue encostar em alguém aí, pelo menos. Não rolou mesmo não, hein? ótima colocação. A gente foi muito mal. Por conta de um errinho lá atrás. Não acho melhor a gente refazer. Acho melhor a gente refazer, porque senão a gente vai acabar perdendo esse campeonato. Pois é que eu poderia ter usado retroceder também, né? Para não ter que refazer a corrida. Vamos lá, um de novo. Vamos mais concentrado. Esse cara está com o carrinho pau a pau agora. Vamos tentar jogar por dentro. Vai ser para nós. É bem esse trechinho aqui, ó. Na verdade, acho que foi esse aqui, ó. Bom, agora, beleza. Agora sumimos a quinta colocação e já estamos mais bem colocados. mais um. será que pegou? Pegou? Por um instante achei que eu não tinha pego ponto de controle. aqui, ó. Os da ponta, subaram. Acho que a briga é boa, né? Lancerzinho e subaram. Melhor dizendo, né? Mitsubishi e subaram. Agora sumimos a ponta. Agora vambora. Agora é só manter a calma levar para casa e levar para casa. Prontinho. Está lá. Primeirão. Foi corrigido. Nossa, agora que eu vi só tinha subaram. A gente era a única lancerzinha. Depois colocaram uma dancinha nova. A gente já liberou tantas. É cinco milímetros lá no céu. Quase subimos o nível, hein? Opa. Pegamos o carrinho lendário? É isso mesmo? Ah! Adivinha quem conseguiu um lugar na rodada 4 da série de corridas na Terra? O programa do novo evento já está na sua agenda. Julgando pelo seu desempenho até aqui, mal posso esperar para ver como você vai se sair. É muita corrida, né? Então, aquele trabalho de taxista que eu falei. Aquele com o táxi de supercarro. Consegui resolver. Me encontra aqui que eu te explico tudo. Beleza. Bom. Campeonato. E agora para achar o resto das corridas do campeonato? Bom, acho que é essa aqui. o campeonato sazonal. Agora a gente vai para este aqui. Tudo indica que são estes, né? Dá uma olhadinha por dentro. Painelzão. É bem retrô, né? Para ganhar mais um sorteio aí. Dá para descer direto? Dá. É sério que tinha uma árvore aqui? calma aí, Rolás. Acho que a gente está se confundindo. Vocês escutem essa aqui. Cala a cordadinha básica para a nave. Cheguemos, bora continuar então o campeonato, continuar o evento, um carro novo foi adicionado a nossa oficina, ah tá, o carro atual né, bom vamos com essa lancer aqui, ela é um pouquinho mais fraca, vamos com ela, vamos ver como ela vai se sair, corrida mista de Umbleside, bora lá pra iniciar Esse circuitinho é aquele que a gente já correu Pelo menos aparentemente, a gente tá lembrando muito É amigo, o fato cê vai pra lá, cê vem pra cá Segura, ai peguei Eu pensei que ia dar só aquela raspadinha na árvore, não achei que ia pegar não Agora bora recuperar Esse circuitinho aqui como tem curvas muito fechadas Eles seguram muito pra fazer as curvas Bora lá, essa volta pra gente encostar no primeiro E a última é pra recuperar Pronto, já deu uma encostada nele Achei que a gente nem ia conseguir passar ele nessa e conseguimos Terceira e última volta Terceira e última volta Terceira e última volta Derceira e última volta Terceira e última volta Terceira e última volta Terceira e última volta Essa vez vai começar O Driftzinho O Driftzinho Tendo cuidado com a árvore Tá lá Mais uma vitória pro bolso Primeirão Essa aqui a gente realmente se destaca muito Olha a diferença da melhor volta Diferência de tempo muito grande Vai demorar mais um pouquinho pra gente upar E bora pra última corriguinha Beleza, o carrinho já tá pronto Bora iniciar então a última do campeonato Tá um pouquinho mais distante, tá lá em cima Meu painelzinho desse É a mesma pegada daquela outra Lancer Mudou só um pouquinho E mudou o lado, né Esse aqui é o lado esquerdo e aquele lá do lado direito Caramba, quanta curva fechadinha Aí esse último evento agora a gente vai com aquela lancerzinha mais nova Com certeza já deve ter muitos campeonatos Olha, eu fiz muito vídeo do Forza Horizon 3, eu não terminei todos os campeonatos Eu acho que não foi uma boa ideia Literalmente não foi uma boa ideia Pensei assim, ah, vou cortar aqui pelo... Pelo meio Não esperava que ia ter esse monte de árvore Um negocinho que eu notei que faz muita diferença É os pneus Se o carro tá com um pneuzinho pra neve Faz bastante diferença Tentar rodar com um pneu tradicional aqui na neve não dá muito certo não Coisa que isso é meio óbvio, né? Senão eles não teriam mudado ou criado essa categoria de pneu de neve E aí, óbvio, né? Vamos ver que tá a plaquinha Não, porque eu já botei errado Vamos dar a câmera Tudo bem aqui, ó Caramba, o destino ainda tá... Uma distanciazinha pra chegar, hein? Achei que o negócio ia tá aqui na cara do gol Curva à direita Em 200 metros, curva à esquerda Curva à esquerda Na rotatória, pegue a primeira saída Tem bastante estrada pra gente descobrir ainda É, não deu muito certo Vou aproveitar já pegar essa plaquinha aqui, ó Vamos lá Que opa Em 100 metros, curva à esquerda Cheguemos Bora lá, continuar e terminar o campeonato Bora agora com a Mitsubishi 2008 Esses locutores aí é muito bom Bora lá O visual dessa lança já chama muita atenção O bicho é muito parrodona Beleza, o tubarinho vai ficar calmo Beleza, quinta colocação Terceiro Toma cuidado, senão eu vou perder muita velocidade Batendo na madeirinha Vou tentar por fora Foi Olha lá, primeira volta Já foi Porque talvez a galera fique pra trás também, viu A primeira volta a gente assumiu a ponta A segunda volta a gente Tentar fazer uma explicação de ponto bom, mas na corrida não é tão simples, tão fácil fazer, toquezinho de drift, esse toquezinho de drift aí eu acho que dava bem mais pontos O Forza 3 O segundo não perdeu o contato, foi a corrida toda próxima Agora praticamente é retinha afinal Pensou na ultima perco o ponto de controle? Tá lá, mais uma vitória pro bolso Primeirão É, a gente só cagou mesmo a primeira corrida daquela hora Filho de lama, lambinha é Tá lá, concluído Levamos um carrinho Levamos umas moedinhas E mais algumas moedinhas E mais algumas moedinhas Ae, subimos dois Uma roletinha Carrinho, carrinho 170 mil, tá bom Não é ruim não Horizon Agora vamos brincar na terra bem, bem a sério Hahaha, bem vindos a rodada 5 Bom, a mais próxima é essa aqui, vamos fazer essa corridinha mista Já tá aqui na cara do gol praticamente Quando for seguro, dê minha volta e retorne Se não for mesmo né A diferença é que agora vai tá fora do campeonato Você chegou ao destino Bora lá, entrou o evento Solo Rallyzinho Eu não sei se ele determina aqui Baseado no carro que eu tô criando ou que não né Devo carro para colecionar Ou aparentemente é assim né Nossa, fica aqui não dá nem para comprar né As Lancers é tudo categoria B E tem O Subaru em empresa tipo S1 Vamos com ele agora Talvez faz sentido tá com as corridas Com essa categoria Porque O primeiro carro que a gente ganha é o Subaru Ó, uma corridinha mista nos jardins de Mortimer Bora A noite hein Nossa, eu tinha até esquecido Do quão potente esse bichinho aqui é É uma corrida que a gente fez A diferença é que agora é com um carro muito mais forte Eita, os caras se enroscaram aqui ó Vou ficar pra vocês então A primeira volta já foi Recebemos mais um nível Quase dois ali em cima pelo que eu vi É Tive uma distanciadinha já da galera Eu não entendi que eles se enroscaram aqui aquela hora Apesar que agora quase quem se enroscou fui eu Não peguei Não peguei Nossa, passei bem na beirolinha Vou voltar mais um pouquinho Ae Passei na beirolinha da beirolinha Sua 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 Não peguei A masterededita Sua Quase fiz merda com o freio agora Apertei e segurei, o carro patinou, tava indo embora já Olha lá, o primeirão foi bem de boa Bem tranquilo Vamos ver se tem mais algum eventozinho próximo Bom, tem esse aqui Campeonato sazonal Exibição concluída Acho que aqui seria o campeonato agora pra fazer Não sei, não entendi bem como é que funciona Bom, tem uma casinha ali Aqui nós temos série de corridas da terra Vamos lá, essa aqui Quando for seguro, tem minha volta em retorno Faz ela e encerra Fazer uma plaquinha porra aqui Nossa, onde o carro ficou na neve? Ah, tá aqui escondidinha Esse antes eu achei que tava por cima da casa Esse carro aqui tá muito roubado Olha isso Bora Tudo o carro dá enchente, vamos que vamos Bom, chegamos Bora Trilhazinha, vamos com esse aqui novamente Fazer mais uma corridinha com ele Trilha de Gleam É, dificuldade de driver atrás Você está ganhando com facilidade Agora os driver atrás mais difíceis querem desafiá-lo Quero elevar a dificuldade De dificuldade pro para em victory Receber 40% mais de crédito Ah, quero sim Bora então Acho que a gente aumentou pra dificuldade máxima agora Isso aí Salvamos então Tão vendo o que que vai dar Tão vendo o que que vai dar Agora tem que pegar firme, não dá pra vacilar não Muito firme Onde que tá Segura Segura A escurvinha fechadinha mata Viu Viu O outro grudou na parede ali Bom, só bota o primeiro Fui com muita vontade Uma arrancada do nosso carro muito forte Grande diferença do nosso carro É a arrancada Ele sai muito forte Vai de descer Vai de descer E bora A gente aumentou a dificuldade Ainda assim os cara Meio que ficaram pra trás Tudo bem que esse carro aqui é um carrinho forte Na real Um carro bem forte Olha lá Só levar O caneco pra casa Um segundinho ali E tava vindo Se tivesse mais um pouquinho de reto O cara levava Vamos vir sem nome For de foco Tá lá Mais uma vitória Mais quatro mil de influência Tá lá Subimos dois Um super sorteio Que maravilha A gente ganhou acho que um sorteio E um super sorteio Ah, sério? Com Com roupa Ei, não tem a pena dos pilotos que caíram na última rodada Quando vir esses próximos eventos Vai achar que eles foram os sortudos A sexta rodada está pronta Beleza Beleza Vamos ver se a gente ganhou aqui mesmo Um super sorteio Ganhamos sim Engraçado, né? A gente tem um super sorteio E dois sorteios E não rolou aquela hora Vamos ver o que vem agora Vamos ver o que vem agora Era melhor esse moletom aí Do que esse 5 mil Agora o que vem de bom 70 70 Tá bom Vamos rolar agora um super sorteio Se fosse três carrinhos Seria uma maravilha Mas tá bom Já veio um carrinho Já tá Já tá valendo Bom galera Então é isso aí Vou então encerrando esse videozinho por aqui E aí no próximo video A gente continua aqui Nossa campanhazinha Beleza Então vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu, falou E até mais Um forte abraço Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say you say you like that E aí